E parabéns pra você Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração você só machucou Noite do meu lado eu fico aqui Imaginando, mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por me demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por me demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração você só machucou Noite do meu lado eu fico aqui Imaginando, mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por me demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por me demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por me demonstrar esse amor falso Obrigado por me demonstrar esse amor falso Obrigado por me demonstrar esse amor falso É isso aí menina É isso aí menina Parabéns pra você que me fez entender Que a minha paixão não é você Parabéns pra você Parabéns pra você Seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada mais Eu sei que quer conversa Se quer saber então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Vai! Ele pode até estar no meu lugar mas nunca vai ser Seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada mais Eu sei que quer conversa Se quer saber então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Porque seu coração, seu coração ainda é meu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá facinho pra entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá facinho pra entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Eu já entrei sabendo Que existe outro alguém na sua vida E pra não dar conflito Ficar com ele a noite Vem me ver de dia E toda vez que vem me procurar Já vai contando quantos passos Gasta pra voltar Porque cê sabe quando chega lá O beijo e o abraço dele Vai te remunar Eu não vou perguntar Com quem você quer ficar Porque se fosse ele Agora você tava lá Eu não vou perguntar Quem é seu favorito Porque se fosse ele E você não tava aqui comigo Se ele fosse seu favorito, você não tava aqui, bebê E toda vez que vem me procurar Já vai contando quantos passos gasta pra voltar Porque cê sabe quando chega lá O beijo e o abraço dele vai te repunar Eu não vou perguntar com quem você quer ficar Porque se fosse ele agora você tava lá Eu não vou perguntar quem é seu favorito Porque se fosse ele você não tava aqui comigo Eu não vou perguntar com quem você quer ficar Porque se fosse ele agora você tava lá Eu não vou perguntar quem é seu favorito Porque se fosse ele você não tava aqui comigo Eita, essa aqui é sucesso, hein? Segura aí, vai! Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber, te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador, esquece, eu nem gosto de calor Você fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor, esquece, janta fora, é bem melhor Coração, receitor, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitor, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta, eu já nem sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta, eu já nem sinto mais sua falta E aquela loucura de mudar pra Salvador, esquece, eu nem gosto de calor Você fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor, esquece, janta fora, é bem melhor Coração, receitor, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitor, de oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta, eu já nem sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta, eu já nem sinto mais sua falta Peguei o carro e saí pela cidade A cada curva uma lembrança de nós dois Liguei o rádio pra tentar me distrair Mas parece que o locutor sabe de mim E essa música é pra você Que ainda não esqueceu Quem já te esqueceu Mudei minha rota, tô aqui no bar Se eu der bexame, ninguém vai ligar Deixa eu beber Meu amor me deixou E agora o que vou fazer? Deixa eu beber Quem sabe assim consigo te esquecer Deixa eu beber Meu amor me deixou E agora o que vou fazer? Deixa eu beber Quem sabe assim consigo te esquecer Vai! Deixa eu beber Deixa eu beber Meu filho Peguei o carro e saí pela cidade A cada curva uma lembrança de nós dois Liguei o rádio pra tentar me distrair Mas parece que o locutor sabe de mim E essa música é pra você Que ainda não esqueceu Quem já te esqueceu Eu mudei minha rota, tô aqui no bar Se eu der bexame, ninguém vai ligar Deixa eu beber Meu amor me deixou E agora o que vou fazer? Deixa eu beber Quem sabe assim consigo te esquecer Deixa eu beber Deixa eu beber Meu amor me deixou E agora o que vou fazer? Deixa eu beber Quem sabe assim consigo te esquecer Deixa eu beber Meu amor me deixou E agora o que vou fazer? Deixa eu beber Quem sabe assim consigo te esquecer Deixa eu beber Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Vou tentando te esquecer Mas o meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade De um querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca faca Nesse risca faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Ó, 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 ó A falta de você Bebida não ameniza Ó, 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 ó Tô tentando apagar Fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto Vou tentando te esquecer, mas o meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade, não quero zene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô tentando apagar fogo com gasolina Uh, 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 uh Amar, amei, gostar, gostei Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vir aqui me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vir aqui me dá Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vir aqui me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vir aqui me dá Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida e vir aqui Ja, ja